Fala seus peixão, beleza? Eu sou o Edu, seja bem-vindo ao Vem Pro Peixão. Vamos falar aí, tá certo? Primeiro saíram as cinco camisas lá, muito obrigado a todo mundo que participou. Já conversei com dois, já passei o prêmio para dois, estou esperando os outros três responderem. Caso eles não respondam, os três subsequentes serão chamados, beleza? Já salvei o nome de todo mundo, então estou no aguardo, eles têm uma semana para responder o meu contato, beleza? Beleza? Seguinte, com 60 mil inscritos, mais duas camisas e assim, 70 mil mais duas e de 10 em 10 mil, dou duas camisas aí para a galera, beleza? Bom, vamos falar aí primeiro da classificação do Santos para a semifinal da Copa São Paulo. Provavelmente, deixa eu até olhar aqui, esse vídeo é sem edição, mas os próximos com, o Santos vai enfrentar o América de Minas, beleza? Bom, eu esperei para fazer, eu não quis fazer jogo a jogo para ter um maior tempo de analisar, tanto que eu já fiz até quem acha que devia subir e tal, para ter um maior tempo de analisar o time, a evolução do time. E eu considero, apesar do empate do Santos, depois dos 30 minutos do segundo tempo, morrer em campo, eu considero que esse jogo, apesar de ter sofrido o empate, foi o melhor jogo do Santos na Copa São Paulo até agora. Eu gostei do que eu vi, eu gostei da evolução do time, do Diógenes, a evolução dele, do Lucas Pires, eu gostei bastante da evolução dele, do Balão, do Aroquinha, fez uma baita Copa São Paulo até agora. Então assim, o que vier daqui para frente é lucro, não tem que ter pressão na molecada da base. Olhando friamente, eu vejo um bom futuro para essa meninada aí, eu acho que é uma boa geração de meninos da vila, esses meninos aí desse time da Copa São Paulo. Bom, vamos lá. O Santos começou o jogo dominando, não criou grandes chances, mas assim, conseguia se impor, embora quando teve chances quem criou foi o Mirassol. E assim, a evolução do Diógenes na Copa São Paulo é impressionante, porque ele começou muito mal, era o jogador mais inseguro do time todo, e agora ele está numa segurança absurda, cara. Acho que pegar a pênalti, mexeu muito com o bril dele e ele fez uma grande defesa nesse jogo também. Num chute do, cara, esqueci o nome do cara, do camisa 8, do Mirassol, que é muito bom jogador. Acho que é Thiago... deixa eu ver aqui. Gabriel Tota. Gabriel Tota, muito bom jogador, que inclusive perdeu um dos pênaltis que o Diógenes pegou. Então assim, a evolução do Diógenes foi muito grande. O Santos começou dominando o jogo, começou se impondo mais tecnicamente. E assim, o time do Mirassol é um bom time, é um time muito bem treinado, é um time que sabe jogar, é um time que sabe ir atrás do resultado, hoje foi uma prova disso. Já tinha conseguido duas viradas em outros jogos. Então assim, era o segundo melhor ataque da Copa São Paulo, era um time perigoso, então não foi um jogo fácil. E o Santos conseguiu, até os 30 do segundo tempo, dominar completamente o time do Mirassol. Embora o Mirassol tenha um bom técnico, é um time bem treinado, não é um time afobado, não é um time nervoso. Mesmo perdendo 2x0, não estava afobado, querendo criar chance e desesperado, não. Era um time que sabia se portar em campo. Mesmo assim, o Santos foi bem superior. Principalmente com o time titular, a entrada do Andrei no lugar do Sandro também. Acho que uma falha da marcação. O Andrei ficou muito isolado na lateral direita. Ele ficou muito isolado. Depois que o Adicardo saiu, então, ficou ainda mais. E aí ele sofreu muito ali com a marcação, porque ele ficou basicamente sozinho contra dois jogadores. Mas enfim. O Juan Seco fez dois gols. Esse menino vai ter muito futuro no time de cima. Ele tem que subir desesperadamente rápido. Muito bom, muito bom. O Santos não precisa contratar um outro camisa 9. Tem outro na base agora, que é justamente esse menino, que tem muito talento. Foi uma grande aquisição do Santos. Então, gosto muito dele. Acho que tem muito futuro mesmo. O Lucas Barbosa também é outro que me agrada bastante. E o Ed Carlos, cara. O Ed Carlos, assim, de classe para jogar bola, ele é o que tem mais a oferecer tecnicamente desse time. Ele tem um toque de bola muito diferenciado. O que falta para ele, no meu ponto de vista, é físico. Se ele conseguir apurar a parte física dele e adequar a técnica que ele tem, esse cara vai dar muito trabalho no futebol profissional. Ele tem muito talento. Ele tem um jeito de jogar bola muito legal de ver, cara. Ele clareia as jogadas. Ele pensa muito bem o jogo e vê muito bem o jogo. Ele acha espaços. Tanto que a jogada do segundo gol, ele deu um passe de costas, cara. No lançamento do Jair, que é um baita de um zagueiro de 16 anos. Jair de Paula. Vou fazer um vídeo só. Eu fiz um vídeo de quem achava que tinha que subir. E eu vou fazer um outro vídeo, depois desse, que deve sair amanhã. Sobre cinco caras que têm que subir imediatamente para o time de cima. Eu vou fazer esse vídeo. O Jair fez um lançamento. O Ed Carlos, com a técnica que ele tem, ele dominou a bola de costas. Ele matou a bola de costas para o Lucas Barbosa conseguir fazer o toque para o Juan, que fez uma jogada muito típica de camisa 9. Esperou a bola, driblou, fez um drible de corpo e tocou na saída do goleiro com calma. Fez os dois gols. Chega a seis na competição. Se eu não me engano, é o artilheiro. E é um dos melhores jogadores, se não for o melhor jogador da Copa São Paulo. O Juan é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Aí eu vejo algumas oscilações do Jonathan, do Dereck, principalmente. O Dereck nos dois gols, ele estava ali, ele acabou falhando. O Dereck tem 1,94m. O Jair tem mais de 1,90m. O Lucas Barbosa tem mais de 1,90m. Então assim, um time tão alto não pode sofrer tanto na marcação de bola parada. Os dois gols do Mirasol, por mais que seja um time que não é afobado, que sabe jogar, foram dois gols de bola parada. É lógico que tem mérito deles conseguirem construir as jogadas, mas um time tão alto não pode tomar tanta bola como foi nesses dois gols aí do Mirasol. O primeiro gol do Juan também foi muito legal, ele acabou se chocando com a trave. Mas, resumidamente, eu gostei. O Diógenes foi gigante nos pênaltis também, né? E pô, o cara que chutou o último pênalti do Mirasol, bater cavadinho daquele jeito, cara. É o segundo caso aí nessa Copa São Paulo, uma displicência ali, que olha que os caras do time devem ter ficado bem pistola com ele, porque ele podia ter feito o gol. Se ele bate simplesmente reto, ele faria o gol, porque o Diógenes tinha ido pro canto. Mas pegou dois pênaltis, foi muito bem, e o Santos se classificou pra semifinal. Primeira coisa, não tem que ter pressão em cima de resultado dessa meninada, tá? Eu gostei do que eu vi, tô gostando da evolução do time, Lucas Pires muito bem, Sandro muito bem, infelizmente machucou hoje, tomara que volte. É um jogo em cima do outro, não dá tempo de treinar, um jogo a cada 48 horas. O Jair, incrível, grande zagueiro, cara, um zagueiro muito diferenciado mesmo, mais um. O Kaique tem nem 18 anos, já tem o substituto dele com 16, que é o Jair de Paula. Jair Paula, né? O Balão, que eu acho que muito tecnicamente tem muito a oferecer, ele é muito calmo jogando, ele não é gigante, tá? Ele é um jogador até baixo, mas assim, ele sabe usar muito bem o corpo pra proteger a bola, não tem desespero pra sair jogando, tem uma boa visão de jogo também, tem muito a evoluir. O Lucas Barbosa é um cara que sabe finalizar muito bem, chuta muito bem e tem boa visão de jogo também. Eu gostei da maneira que o Santos se portou com quase dois atacantes, né? O Lucas Barbosa joga mais do lado direito, mas ele é meia. A dupla de ataque é o Patati e o Juan. E o Lucas Barbosa e o Ed Carlos na criação. Gostei muito do que eu vi, acho que tem muito pra evoluir esses meninos ainda, e eu acho que cinco deles ou seis tem que subir direto, mas isso fica pro próximo vídeo. Eu quero saber a sua opinião, o que você achou, o que você tá achando da Copa São Paulo do Santos? Eu tô gostando bastante, apesar de ver alguns problemas por parte do treinador, que cara, ele tá de interino basicamente, né? Ele era auxiliar, assumiu a bronca e o Helder, que é jogador do Santos inclusive. Acho que tem muito a evoluir, eu acho que às vezes ele fica afobado nas substituições, mas eu também entendo por que o time tá esguelado. Chega no meio do segundo tempo, tá todo mundo morrendo, porque é um jogo a cada 48 horas, é muito difícil jogar assim. Então vamos ter calma nesse momento, tá? Agora é colher os frutos de um bom trabalho que tá sendo feito, e finalmente a gente tá vendo o Santos caminhar de novo na base. Isso é muito importante. Comenta aí sua opinião, beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo, até logo, tchau.